Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui chegando, mano. Eu tô com essa tela aqui, mano, aberta da Escolha Royale pra falar que eu já fiz um vídeo disso aqui, tá? Tá no cardzinho fixado e no primeiro comentário fixado também, o link pra esse vídeo se você ainda não viu, caso você esteja vindo pelo título novo desse vídeo aqui, que é a respeito da machete especial que tá lá pra você pegar, tá? E muita gente não tá sabendo como pegar. É isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. E antes, cara, vai no vídeo que eu fiz anterior, espera que lá no finalzinho do vídeo tem os salves que eu mandei, tá? E no final desse vídeo aqui também eu vou mandar salve pra quem pediu aí no último vídeo, beleza? Galerinha, eu tô gravando com essa tela aqui, com o nomezinho da Twitch passando ali embaixo, meu Instagram ali do canto esquerdo e a minha fotinha aqui, porque essa é a tela que eu uso pra fazer live, beleza? Então se você não me acompanha nas lives também, o link vai tá no primeiro comentário fixado. Galera, agora chega de enrolação e vamos falar aqui a respeito do evento Escolha Royale. Não, né, mano? É sobre a machete especial que tá lá e muita gente viu lá e tá correndo e tá querendo pegar e tá fazendo kill e não tá conseguindo pegar, mano. É um vídeo curto esse aqui, beleza? Então deixa eu fechar aqui os banners, pediu que isso aqui eu já falei no último vídeo, como eu falei, tá ali no comentário fixado. Vai lá. Galera, eu tô usando a versão do Bluestacks 4.90, utilizando a versão com DirectX, mano. Por isso que tá esse fundo preto aqui no final, tá beleza? Mas galera, vamos lá. Chega de enrolação e vamos ver aqui, ó. Você vai aqui nos eventos e aqui no dia do Buia, cara, você vai ver que aqui agora abriu essa última abazinha aqui, ó. Ruxando para o Buia, cara. Muita gente tá na dúvida, mas, pô, eu tô vindo aqui, tô fazendo a skill, tá dizendo aqui, ó, jogar 20 partidas, eu já joguei mais de 40 e não pego esse trem aqui, não pego essa machete, não pego isso aqui, não pego o token, não pego a camiseta. Por quê, velho? Por que você não tá pegando? Você atentou um detalhe, cara? Olha aqui, ó. 25 do 10 a 1, do 11, meu filho. Esse evento aqui das partidas só vai estar valendo a partir do dia 25, ou seja, a partir do próximo final de semana, cara, beleza? Hoje ainda é 17, daqui a 7 dias vai dar 24, então no próximo sábado pra domingo que vai estar valendo este evento aqui, tá? Então a galera deu uma adiantada boa aqui porque ela sabia que a galera ia cair matando em cima fazendo as partidas e não ia contar, mano, entendeu? Então tá aqui a data, aqui em cima aqui, ó, 25 do 10 a 1 do 11 é quando vai acontecer aí, né, mano, é este evento aqui, beleza? E o tempo aqui também tem eu falando aqui também, ó, só que aqui é o contrário, tá, ó, 25 do 10 de 2010, às 4 horas da manhã, até o dia 2 do 11 de 2020, às 3h59, beleza? Então, se você tá se matando aí pra tentar pegar, mano, é por isso que não está dando, beleza? Sanei a sua dúvida, não custa nada você deixar aquele likezão aí, né? Agora, galera, eu vou tentar pôr a minha webcam aqui pra eu mostrar aqui os comentários do último vídeo, cara, beleza? Deixa eu ver se eu vou conseguir postar, colocar minha tela aqui, minha câmera, tá, minha webcam, porque eu vou tentar pegar aqui, mano, pra não ter que gravar e editar o vídeo de novo. Então, vamos lá, vamos ver se eu consigo, eu não acho que não vai dar certo, não, hein, cara? Eu acho que é mais fácil eu transmitir a tela do meu celular. Deixa eu pausar aqui e já volto. Belezinha, galera, eu já voltei aqui, desculpa a demora aí. Quer dizer, pra vocês não passou nada porque eu só pausei, né, mano, mas eu demorei um pouco aqui. Pra entrar aqui no meu canal, mostrar aqui pra vocês aqui, ó, a minha tela no meu celular. E vamos lá no canal, então, no último vídeo que eu fiz, que foi esse aqui, ó, o novo escolha do pacote aqui, ó, pra gente fazer aqui e mandar o salve, mano, pra galera que fica aqui, até que um pouco aqui, ó. Vamos ver aqui os vídeos que tem aqui, ó, os vídeos, ó, os comentários que tem aqui, ó, gemado. Opa, calma aí, Paulo Rodrigues, aí, ó, uma salve, Marcelo, sou seu super fã. Deixa eu colocar aqui na ordem os comentários. A gente vai clicar aqui, ó, vamos colocar aqui os mais recentes primeiro, pra gente ver certinho. Vamos lá no final e vamos vir do começo aí pra mandar o salve aí pra galera. Ó, o Farpudo do YouTube foi o primeiro, né, eu fui o primeiro a dar like. O Icron Henry, ótimo vídeo, mano. Terceiro aqui, ó, o pontinho ali que tá sem nome. Sad Boy, Marcelo, sobre a nova escolha Royale, eu ganhei aí a mochila do coelho. Pô, mano, esse Sad Boy é capudo e sortudo, hein, mano. Ô, louco, doido, dá até um like. O meu filho aqui, o Kawan, Edward, pra quem não conhece esse aqui, cara, é o Kawan Edward, é o meu filho, tá? Ele também tem canal aí. É o Claude, hello, hello people. Paulo Rodrigues, salve, Marcelo, seu superfã. Gemado TV, gemado, tá aqui, ó. Não esqueci de você não, meu filho, tá aqui você aqui, ó, salve. Cadê seu salve? Tá aqui, mano. Vou já até dar aqui o like também. Eu tô em outra conta, gente, que tá dando coraçãozinho. Depois eu entro lá pra dar o coraçãozinho. William Gabriel, salve, tropa. Passa no meu canal, faço vídeos testando evento do Free Fire. Pô, mano, galera, vai lá no canal do William Gabriel e comenta lá. Vem pelo Marcelotec ou pelo Mapontes, beleza? Então é isso aí, galera. Esse é o vídeo. Esses são os salves aí pra galera que tava aí pedindo salve aí. Eu sempre tô fazendo. E valeu, galera. Se curtiu o vídeo, já deixa aquele likezão. Se inscreve aí no canal e ativa a notificação. Porque assim que tiver qualquer novidade sobre eventos aqui, a gente tá gravando o vídeo aqui. Lembrando que a gente grava todo dia, a gente grava um vídeo de manhã cedo aqui no canal, tá? Então se inscreve e ativa a notificação e passa lá na Twitch também pra me acompanhar nas lives. E quem sabe a gente pode até jogar umas partidas aí, ainda mais agora começando a temporada. Quem sabe a gente não pega mestre junto, hein? Olha lá, já tô platina, doidão. Já sou platina. Então é isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Fui! Fui!